Música Olá, tudo bem? Antes de começar a aula, eu já tirei a minha máscara. Vou higienizar a minha mão com álcool. Para poder começar a aula. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa para estudantes do terceiro ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Rafaela. Antes de começarmos, vamos aprender a lavar as mãos corretamente. De olho no vídeo. Música 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 Muito bem. Outro aviso muito importante. Ao lavar as mãos, evite o desperdício de água. E agora, vamos ver a nossa rotina. O que nós preparamos para a aula de hoje. Vamos organizar os materiais. Registrar a data e a aula. O que vamos aprender hoje. Construir palavra. Você lembra. E desafios. Vamos ver agora os materiais que vamos precisar. Caderno ou folha sulfite. Lápis. Borracha. Apontador. O alfabeto móvel. Enquanto vocês separam os materiais, eu aguardo uns minutinhos. Música E ativar os materiais. Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Qual palavra vamos construir? De olho na tela. Nós vamos construir a palavra cachorro. Prestem atenção. Vamos lá? Cachorro. Começa com a letra C. Em seguida, a letra A, C, H, O, R, R, O. A palavra cachorro possui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. A letra inicial da palavra cachorro, a primeira letra, é a letra C. A letra final, a última letra da palavra cachorro, é a letra O. A palavra cachorro começa com a sílaba K, em seguida a sílaba Chor, e depois a sílaba R. A palavra cachorro possui uma, duas, três sílabas. A sílaba inicial, a primeira sílaba da palavra cachorro, é a sílaba K. A sílaba final, a última sílaba, é a sílaba R. Agora, vamos construir juntos a palavra cachorro. Eu trouxe a imagem do cachorro, vamos colocar aqui, no nosso quadro preto, e vamos construir juntos. Vamos lá? Cachorro. Começa com a letra C, seguido da letra A. Formamos, então, a sílaba K. Agora, vamos formar, então, a próxima sílaba. Chorro. C, H, O e o R. Próxima sílaba, R e O. E formamos a palavra cachorro. Vamos ver quantas letras tem a palavra cachorro? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A palavra cachorro, então, possui oito letras. Vamos ver quantas sílabas tem a palavra cachorro? Cada vez que eu abro a minha boca, eu conto o número de sílabas. Vamos ver? C, CHO, RO. Três sílabas. Vamos ver? Vamos contar juntos aqui. Vamos colocar os números aqui pra baixo e separar as sílabas. C, CHO. Esse R fica junto com esta sílaba. E o RO pra cá. Então, vamos contar agora quantas sílabas tem a palavra cachorro. Vamos ver? Uma, duas, três. Então, a palavra cachorro possui três sílabas. Agora, com vocês. Peguem o caderno e escrevam CACHORRO. Enquanto vocês copiam a palavra cachorro, eu aguardo uns minutinhos. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.